Um dia comum na capital paraibana Cheguei, tô com fome, de que hora sai essa comida, hein? De que caatinga é essa, hein? Tá vindo de onde essa caatinga? Ei, cabrita, venha cá, venha falar com a manhinha, senão eu dou um cocorote Manhinha, tem que ter que estar me apelido? E esse pedro que rende um quarto de livra? Ei, não, manhinha, onde ele parar de me apelirar? Já mandei os dois parar de arenga, tão louco, é? Tá com a bexiga, não, essa pirra que fica me caboeitando por nada Mamãe, já injuriada, deu uma pegada de ar e disse Já mandei parar os dois, e vão comer, vão, vão comer porque cara feia pra mim é fome Mamãe, eu não quero não, porque eu tô com fostinho Apoio, vá tomar banho, vá, que tá toda malamanhada Pois é, vá tomar banho, lavar esse cabito, a gente deve esfuar, que a caatinga vem de tudo Ô, é ele que só fica mangando Lívia, toda chucha, pega o beco pro quarto dela Ô mãe, o que é que eu vou vestir? Só tem roupa fulbenta e afalazada Deixa eu ver Vídeo, filha, amei, só tem roupa pedra Mas que nada não, viu filha? Mamãe tá lisa, mas mamãe se lasca todinha, mas vai comprar uma roupa nova pra você, viu? Mas danou-se Que catinga é essa? Ô, esmeche seu caba de pé O que é que você tava fazendo aí, hein? A catinga é a série de cachorro molhado Vai vestir, hein? Salve aí seu caba, salve aí seu caba Acaba de pé Gente, hoje é o mês da festa junina Quem gosta de festa junina Então, se liga na dica Gente, e aí? Vocês gostaram dessa novelinha? Eu gostei E que foi uma novelinha com a minha mãe e com o meu irmão E com o meu mexe Ai, que fofinho Vocês entenderam tudo? Porque tem algumas palavras nessa novelinha Que algumas pessoas não são tão acostumadas a dizer Que nem todo mundo sabe, né? Hoje eu vou fazer um vídeo do dicionário nordestino E agora eu vou falar o significado dessas palavras Pra vocês entenderem melhor Essas palavras nordestinas, né? Então, vamos aqui Tem várias palavras Vamos ver aqui A catinga, gente A catinga, catinga É uma coisa que tem um cheiro Muito, 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 muito É ruim Deus do céu, é ruim demais Vamos ver aqui Outra Aqui Cabrita Cabrita É assim, imagina eu te dizer É menina Filha É menina Assim Tipo isso É isso Menina Filha Mais ou menos isso aqui Cocorote Cocorote É Uma coisa assim Quando Assim Minha cabeça Meu papai Me ensinei Assim Fica fazendo isso Mais ou menos isso Na nossa cabeça Aperrear Ah, gente Aperrear é uma coisa Que meu irmão Adoro 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 Fazer No meio da novelinha Ele só ficava me aperreando Me aperreando Quando a gente parar de gravar Ai, meu Deus Ele só ficava me aperreando Aperrear é assim Quando alguma pessoa Fica fazendo uma coisa Que a gente não gosta Tipo assim Retrando onda Aperreando Fazendo uma coisa chata Que a gente não gosta Inhaca Inhaca Né É a mesma coisa Que catinga Uma coisa que não tem Um cheiro muito bom É a mesma coisa Que que é isso aqui? Gente, aqui Olha Arengar É mesmo assim Que briga A gente briga Por alguma coisa Uma coisa que a gente quer E a outra pessoa quer Ai a gente fica brigando Pra querer coisa, né? Mas a gente Às vezes Nem fala Arengando A gente fala Arengando Tu tá arengando Tu tá arengando Muito engraçado Moco Gente Moco É É quando a gente Não fica ouvindo Quando a pessoa Fala alguma coisa Aí ela Aí ela Fica falando Ei, 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 ei Aperta a outra pessoa Quê? Ai, meu Deus Não entendo nada Aí a pessoa Ei, ei, ei Taca bexiga Gente, taca bexiga É assim Quando a gente fica Muito surpreso Muito impressionado Ai, taca bexiga Quando a gente fica Muito impressionado Muito surpreso Caboetar 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 Caboetar, gente Significa uma coisa assim Que a pessoa diz pra um segredo Que a pessoa fez alguma coisa de errado Aí ela diz pra uma pessoa Porque ela diz Não conta pra ninguém Aí ela logo Conta pra tia Pra mãe Pro pai É Aí ela Aí ela conta Não é segredo Aí É isso aí Que é um famoso Dedo duro Dedo duro Então Caboetar A pessoa assim Que é Caboeta Caboeta Que a pessoa fica Ah, ali Caboeta Isso conta tudo Pegada de ar Gente Pegada de ar É quando Por exemplo A pessoa faz uma coisa errada Tipo Eu e meu irmão A gente faz uma coisa errada Aí se meu pai Minha mãe souberem Aí Eles ficam assim Dão uma pegada de ar Que fica muito bravo Sabe Não é manhado Não é manhado É assim Uma pessoa Que fica Muito desarmada Muito desarmada Que fica Muito desarmada Assim Tem uma roupa Que é horrível Aí fica Muito desarmada É isso que é Uma manhada Cambito Gente Cambito É assim Quando uma pessoa Tem uma perna Muito, muito fininha Tipo Um palito Tipo Esse lápis Muito fininho Muito, muito, muito Muito fininho Fuá Fuá É quando a pessoa Tem assim Cabelo Muito bagunçado Que fica tudo Tudo pra cima Assim Fuá Fuá Gente Eu confesso Mas meu cabelo Sempre quando eu acordo Fica fuá Aqui Manga Gente Manga É assim Quando a gente Faz alguma coisa Aí a outra pessoa Ela só fica lá Rindo Xuxa 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 quando assim A pessoa tá Muito triste Ela é assim Ah Aquela pessoa Tá triste Tá xuxa Tá xuxa Fica triste Gente É fubenta E afalozada Fubenta Quando a gente Tem uma roupa Fica todo fubenta Que fica perdendo a cor Que é muito Muito, muito, muito Velho Que fica perdendo a cor Tipo na novelinha Que eu tava dizendo Amanhã Minha roupa Tá tudo fubenta Afalozada Gente Afalozada É assim Quando a gente Tem uma roupa E fica muito velha Né Aí o elástico Da roupa É Fica muito, muito Folgado Que fica até Caindo na gente Gente Roupa Peda É quando a roupa Fica fubenta E afalozada Capra De Pejas É tipo Meu cachorro Me mexe É quando Alguém Um cachorro Né Uma pessoa Ou um cachorro Né Aí eles fazem Uma coisa errada Aí assim Cabe de peia É que a pessoa Assim É muito danada Tão danada Tão danada Que merece uma peia Que peia é assim Uma pisa Uma palmada E gente Então foi isso Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Das notificações Para vocês não perderem Nenhum De novo E compartilhem Esse vídeo Com seus amigos Ah Também Se vocês não entenderam Muito bem As palavras Né Vai e volta No início do vídeo Para ver se vocês Entendem melhor Um beijo para vocês Tchau Cambito Oh oh O dicionário Dorme Mamãe Ele tem que ficar Na mão Mas mamãe Se lave todinha Tchau 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 Obrigado.